Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu estou passando aqui para mostrar para vocês o que eu tenho feito nesses últimos dias. Algumas coisas vocês já conhecem porque eu já dei aulinha no vídeo, já fiz vídeo fazendo e outras não. Então assim eu vou mostrar para vocês que eu andei aprontando agora para o dia das mães, olha só que lindos. Essa aqui vocês já viram, mas tem coisas que ainda não. Esse aqui vocês não viram, as xícaras com as rosas. Olha só, rosas as rosas azuis e brancas. Aqui os morangos com o jornal, as xícaras de jornal. Aqui as tulipas, olha as minhas tulipas que lindas. Aqui esse aqui vocês já viram, esse aqui não, ainda não viram. Um cachorrinho pequenininho de porta, esse aqui também não, esse aqui eu vou dar uma olhinha, uma hora dessas eu vou dar uma olhinha para vocês. Aqui embaixo algumas coisas que vocês já conhecem, ainda outras não. Aqui tem os ímãs de geladeira, a galinhazinha de cheiro também eu já fiz vídeo. E esses aqui eu já fiz vídeo com esses aqui também. Esses aqui não, mas eu fiz com esses, esses aqui não. Esse aqui é só forri o vídeo e coloquei florzinha em cima desse tecido. Aqui são as eco bag também que eu faço, né? Ó, ela fica uma carteira, né? Assim, fechadinha. Você vai no mercado, pode botar até dentro da bolsa mesmo, tá? Usar sempre dentro da bolsa. Aí, quando fez as compras, né? O que que vai fazer? Abre ela e olha só, temos uma bolsa, né? Com bolsinha aqui também e fechadinha depois. Uma hora dessa também eu vou, eu vou ensinar esse aqui. Essa aqui é de abacaxi, ó, bem alegre, bem feira, né? Ó, vai pra feira, leva bem dobradinha, quando volta, né? Volta com ela cheia, né? Bem na feira, estilo feira mesmo. Aqui vocês já viram também, né? Algumas coisas. Esse aqui é o meu campeão no canal, né? Um abençoado, um campeão de visualização. Ó, esses aqui vocês já viram, esses outros ali também, esse aqui que ainda não viram. Ó, esse aqui eu só fiz do crochê, na volta, né? É um trilho de mesa bem grandão. Ó, ele tá dobrado aqui, ó. Ele é enorme de grande. Uma mesa bem, ó, que lindo. Bem compridão mesmo, ó. Esse vai. Ó, e aí tem os suplás pequenininhos, né? Que eu fiz também o crochêzinho na volta. Então, meus amores, é isso que eu queria mostrar pra vocês, o que a Isa anda fazendo por esses dias. Trabalhando bastante, me envolvendo bastante com as minhas... com as minhas artes, que eu amo fazer, né? E a gente gostando de fazer as coisas é uma benção, né? Olha só esse aqui, eu acho que nem mostrei. Olha que lindo esse aqui, ó. Com aquelas rosinhas que eu ensinei pra vocês, minhas lindas, meus lindos. Muito, viu? Muito bom a gente aprender, que depois a gente pode ir aperfeiçoando, né? A ideia, olha só essas amarelas aqui. Que charme, né? Eu achei que ficava... até porque o tecido é igual, as flores são diferentes. Mas olha que com a... com esse aqui, ó. Esse eu ensinei também, ó. Tem vídeo, vocês dêem uma olhadinha na playlist lá. Tem vídeo ensinando como que eu fiz esse aqui, ó. Olha só que charmezinho que ficou. Só não lembro se no dia eu fiz essa parte que... Eu finalizei com essa parte... Não, finalizei, acho assim. Só não lembro agora direito. Mas eu fiz, ó. Eu apresentei no canal. Esse... Essas flores, ó. Tudo eu fiz. E se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Como que eu fiz esse daqui, ó. Tá? Quem quer aprender, vai lá e dá uma olhadinha. Ah, eu achei um charme esse aqui, ó. Ficou muito bonitinho, né? Tá num balcão. Olha. Embora as flores são diferentes, mas... As cores, né? Combinou. E esses brilhos aqui, ó. Lindo demais. Então tá, gente. Deixo vocês com essas imagens aqui. E... As minhas coisas. E... Bora vender, né? Isso tudo agora, né, gente? Que não basta só fazer. Tem que vender também. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. E... É isso aí. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto